Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é dia 28 de maio, quinta-feira. Vamos então agora escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu e eu. Tu estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amastes, como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Muito bem, meu irmão e minha irmã, Jesus está intercedendo continuamente pelos seus discípulos, para que eles sempre sejam um, assim como o próprio Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um só. E o que significa isso? Que nós deveremos nos amar, assim como Deus ama cada um de nós, assim como Deus ama entre si as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Aonde está um, estão os três. Aonde está os três, está um só. Ou seja, não existe egoísmo, não existe competição, não existe orgulho, existe amor. Amor que sabe acolher, amor que sabe respeitar o outro, amor que sabe se colocar ao lado do outro, sabe corrigir o outro sem destruir o outro, mas fazer com que o outro, reconhecendo também o seu erro, possa até mesmo agradecer e, corrigindo-se, caminhar no caminho que leva à unidade. Ou seja, leva à amizade sincera, à fraternidade, a amar um ao outro, assim como Deus tem amado cada um de nós. O Senhor continua rezando também para que o mundo hoje torne-se um só, mas um só, respeitando as diferenças, respeitando a cultura, respeitando a forma e o jeito de cada um pensar, mas acolhendo todos, porque todos são importantes, todos viemos de Deus e todos voltaremos para Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê esse Espírito, iniciando dentro da nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, em nosso país e no mundo inteiro. Que todos procuremos o bem comum, aonde possamos ver na outra pessoa a presença do próprio Deus, do próprio Senhor. A outra pessoa também é um filho, é uma filha de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor, ao qual todos estamos em construção. Todos precisamos nos converter, todos nós precisamos do amor de Deus e precisamos que esse amor seja partilhado entre nós, para que cada vez mais nos tornemos um só coração, uma só alma, um só pensamento, um só desejo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão, como nós também gostaríamos de ser amados e acolhidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor e que Ele nos acompanhe. Graças a Deus.